Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, vamos lá, vou explicar o intuito desse vídeo porque eu venho recebido muitos comentários em relação a quantidade de cruzamentos que o Atlético vem fazendo ao longo das partidas e obviamente eu também venho percebido, o Atlético é um time que nesse início de trabalho do Osório ele cruza muitas bolas, só que eu vejo muita gente levando isso para um lado negativo eu não acho que seja exclusivamente negativo eu vejo da seguinte forma, se o Atlético tiver só a solução de cruzar bolas eu acho que de alguma maneira vem sendo uma realidade é um problema, o Atlético precisa ter repertório o Atlético nesse momento, ele leva perigo cruzando bolas leva perigo cruzando bolas, isso é importante? É importante só para situar vocês, qual foi o time que mais cruzou bolas no último campeonato brasileiro o campeão Palmeiras o Atlético ele precisa melhorar em outros vários aspectos que fazem o jogo do Atlético não ser um jogo previsível o jogo do Atlético precisa ser pelo contrário precisa ser um jogo plural mas eu sinto que essa questão do cruzamento vem sendo um dos poucos pontos positivos do trabalho do Osório nesse início então assim, é um vídeo de análise mostrando como o Atlético é um time mais perigoso a partir do momento que cruza bolas a partir do momento que tenta encontrar alguém vamos acompanhar a sequência de slides aqui e ver a variação de cruzamentos também que eu acho muito interessante por exemplo, falta intermediária cruzamento vai vir um cruzamento muito mais aberto não é aquele cruzamento em arco é um cruzamento que vem aberto tentando buscar o lado oposto da área o Fernandinho na bola, no pé oposto rola um bate e rebate aqui olha onde a bola ela chega quase na pequena área vai falar que essa bola não levou perigo? levou em muito perigo se tivesse um pezinho a mais ali era gol então assim a gente sempre fala do processo que é fazer a bola sair do tiro de meta e chegar ao gol adversário se a gente conseguir que seja com bola na área cara, é um método é um método não existe certo ou errado no futebol mas acho que a gente assustou no clássico várias vezes dessa maneira essa aqui faltou um pezinho essa próxima aqui Canóbio que é um bom cruzador muita gente fala que o Canóbio é só dedicação que o Canóbio é só luta que o Canóbio é só disputa o Canóbio recebeu essa bola em profundidade e você já percebe Maestriani movimentando na área na frente dos zagueiros a gente já fez um vídeo mostrando como o Maestriani tem essa capacidade de se colocar na frente dos zagueiros de desmark infelizmente foi uma chance perdida pelo Maestriani mas assim mas uma bola que o Atlético leva muito perigo mas uma bola que o Atlético consegue fazer que chegue na pequena área do adversário gente, é muito difícil chegar na pequena área de qualquer time se o Atlético ele tá conseguindo chegar via cruzamento a gente tem que respeitar muito esse método porque não deixa de ser um método eficiente né aqui novamente cruzamento do Canóbio a bola chega no funil que se fala né numa condição do Maestriani finalizar foi travado foi travado mas o que a gente vê nesse lance aqui uma área muito preenchida não é assim você tem 4 jogadores do Atlético pra 4 jogadores do Curitiba então não tem como não dizer que não é proposital o Atlético buscar os lados do campo pra cruzar a bola e cruzar a bola também significa você saber cruzar e ter essa área de finalização preenchida agora a gente vai ver o cruzamento do gol né agora o cruzamento do lado oposto o Julimar ganha na na corrida do Jamerson lateral dos caras e olha como a área novamente tem um 2x2 aqui dois jogadores do Curitiba dois jogadores do Atlético a bola cruza a área chega no Canóbio obriga o Pedro Morisco a fazer uma grande defesa e o Maestriani tava ali então o Atlético ele tinha o cara da primeira finalização o cara da segunda finalização só que é interessante esse movimento dos extremos né de um extremo cruzar pra outro extremo um ponta cruzar pra outro ponto então o ponto ele não tem que significar ele não tem que ficar sempre aberto o ponto às vezes quando você tem por exemplo o ponto direita quando ele tem o ponto esquerdo cruzando ele tem que atacar a área ele tem que gerar volume na área ele tem que gerar número na área porque ele vai tá naturalmente numa condição de finalizar em outros momentos eu nem percebi se o Julimar tava na área nos cruzamentos do Canóbio é que é difícil reconhecer nesse quando os bonequinhos tão aqui mas acredito que esteja sim sendo bem sincero acredito que esteja sim acho que esse aqui é o Julimar mas é importante um tá cruzando o outro também tá se colocando na zona de finalização zona de finalização tem que tá sempre preenchida mais um cruzamento no clássico dessa vez do Christian Christian bota novamente a bola na pequena área então assim foram três vezes que a bola chega na pequena área do Curitiba a partir de cruzamentos que a gente não consegue aproveitar as chances então acho que a gente também tem que falar sobre eficiência que o Atlético tem na hora de finalizar porque na hora de cruzar a gente tá fazendo essa bola chegar numa zona perigosa eu acho que faz parte do trabalho do Osório aprimorar esses cruzamentos ao ponto deles serem mais eficientes também agora no jogo contra o Operário cruzamento um pouquinho diferente né porque você tem aqui Canóbio tabelando com o Filipinho e você tem os apeles chegando de trás então não necessariamente o cruzamento tem que ser na frente da defesa ou o cruzamento tem que ser pelo alto às vezes o cruzamento é pra surpreender a defesa a adversária que tá afundando aqui porque o centroavante que acho que é o Diório tá levando dois zagueiros aqui e abre espaço então o centroavante ele também tem muita responsabilidade de fazer com que a marcação foque nele pra que outros jogadores surjam como elemento surpresa infelizmente o Zapeli acabou perdendo o gol já tava pressionado aqui mas foi uma boa jogada ali de Filipinho Canó pelo lado esquerdo agora a gente vai ver uma jogada contra o Cascavel cruzamento do Canóbio que eu digo pra vocês o Canóbio cria muitas chances cruzando bola o Gamarra ele acaba cabeceando na entrada da área mas olha a quantidade de gente que o Atlético ele tem pra encontrar essa bola pra cabecear essa bola e o goleiro acaba fazendo a defesa no cantinho mais uma vez agora cruzamento do Coelho e olha um zagueiro com o Pablo outro zagueiro com o Maestriani e outro zagueiro com ponto oposto entrando na área que é o Canóbio então cruzamento lá do Coelho o Canóbio tá agredindo a área esse movimento o Canóbio faz muito bem faz muito bem o Maestriani acabou perdendo esse gol mas acho um lance interessante bem desenvolvido cruzamento do Coelho foi bem bom também vamos lá agora pro gol Fernandinho recebe a bola quando o Fernandinho recebe a bola olha quanta gente já tá atacando pronta pra atacar ainda não tá atacando a área mas tá prontinha pra atacar olha quanta gente tá assim indo em direção a bola mais de um jogador vai em direção a bola pra tentar finalizar ela aqui novamente mais um cruzamento do Canóbio o Eric chegando de trás Pablo e Maestriani dividindo a atenção da defesa Maestriani acaba cabeceando a bola na marca do pênalti na mão do goleiro mais uma chance perigosa do Atlético então assim o que dá pra dizer cara é que o Atlético ele ainda tá encontrando maneiras de atacar o Atlético ainda tá encontrando maneiras de agredir o adversário e eu tenho certeza que conforme o tempo for passando ele vai encontrar um repertório maior finalizando de longe construindo por dentro criando dinâmicas ali mas no final das contas o que eu sinto pelo menos é que os cruzamentos ao longo de toda a temporada vão ser uma arma do Atlético o Atlético tem jogadores que cruzam bem tem o Canobi que cruza muito bem pela esquerda e minha aposta é que tem o Godoy que vai chegar e vai ser mais um jogador que vai potencializar isso mas cruzar não é só jogar bola na área é ter sempre a área preenchida então por isso que é importante o Mastriani Pablo Zappelli Eric vindo de trás também junto ao centroavante pra criar esse volume dentro da área acho que pode ser uma arma muito interessante ao longo da temporada acho que pode ser uma arma que vai aproximar o Atlético do gol e naturalmente aproximar o Atlético das vitórias lembrando que o Atlético vem sendo um time que vem fazendo poucos gols de cruzamento pelo menos que eu posso estar enganado mas a impressão que eu tenho é que o Atlético faz poucos gols de cruzamento quem sabe não é uma arma secreta do professor Osório pra sequência da temporada enfim entre muitas críticas acho que os elogios valem ser feitos também valeu? vamos junto a nós